Olá, meu nome é Anand Rao e o Cultura Alternativa por Causa da Jane Caneca. Vamos agradecer logo de cara a coprodução da Jane Caneca. Uma das escritoras que a Jane trouxe, eu não lembro o nome, falava sobre o Mulherio. Patrícia Cacau. Patrícia Cacau. Falou do Mulherio, aí falou de Portugal, aí eu fiquei, Jane, eu quero entrevistar pessoas que residam em Portugal, ou pelo menos na Europa, enfim. Aí a Jane Caneca foi e arrumou três escritoras, Carlota Marques Canha, Ana Acto e Adriana Mayrink. E a Adriana me mandou um post dizendo assim, olha, eu vou divulgar e tal. Eu falei, não, Adriana, nós queremos fidelizar o canal TV Cultura Alternativa. Se você está assistindo pela TV Cultura Alternativa, saiba que essa entrevista foi gravada, mas você pode comentar que elas vão ver o seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Por que eu estou falando com tanto cuidado? Eu me lembro quando eu fui a Portugal, aí eu queria, eu estava num restaurante e queria ir no banheiro. Aí o nome que eu me lembro, se eu ainda estou lembrado, é Casa de Banho. Então eu estou falando com cuidado porque às vezes a Carlota, a Ana, a Adriana, sei lá, pode entender que eu falei uma palavra que não é aquela. Então eu estou usando a palavra mais tranquila possível. Bom, eu combinei com elas que eu vou marcar dois minutos por cada resposta. Se você é amigo da Ana, da Carlota, da Adriana, não pense que eu estou caçando a palavra da Adriana. Não, eu só vou falar 30 segundos para ela alinhavar o raciocínio final. Eu vou só agradecer. Eu posso agradecer? Não, então eu quero agradecer a Adriana, a Ana e a Carlota. E principalmente a Adriana, que ela sempre foi muito gentil. Às vezes eu perturbo ela, ligo para ela quando eu não sei alguma coisa. Não é, Adriana? Aí eu perturbo a coitada. Pois é, Adriana, olha, sinceramente, eu peço desculpas às vezes pela minha perturbação e também quero agradecer de coração que você sempre gentil com suas palavras, sempre atenciosa, está sempre ali nos ajudando, as nossas autoras aqui do Brasil, principalmente aqui do Ceará. Muito obrigada e espero que a nossa entrevista, a de vocês, né? Quem vai entrevistar vocês, seja muito calorosa, muito harmoniosa, muito gostosa. E eu estou aqui sentadinha no meu cantinho, vou deixar só vocês falarem, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente, Jane. Vocês viram que eu estou mascado, eu estou mascado, agora eu estou ferrado aqui no meio dessas mulheres. Uma é amiga da outra, já agradeceu para a outra. E a Adriana é amiga da Carlota e da Ana. E eu... Nossa, é a Carlota e a Adriana. Então eu acho que eu vou receber umas respostas pesadas dessas mulheres. Então vamos assistir, não sai do programa, tem dois minutos cada uma, não vai ser chato. Fica aí, fica com a gente. Vou marcar dois minutos para mim. Meu nome, vamos nos apresentar. Meu nome é Anand, eu tenho vários livros publicados, vários CDs lançados. Prefácio dos livros Caetano Veloso, Rolando Boldrin. Eu fiz um jornal há 20 ou 30 anos atrás, eu não lembro mais. Mil novecentos e oitenta e poucos, com Renato Russo, com Cassiarela, eu sou músico. Enfim, tá bom, me apresentei. Agora eu vou mostrar o seguinte, vou compartilhar uma tela que eu até nem preparei. Vou preparar agora. Aqui, ó. Aqui é o Cultura Alternativa, tá certo? Então tá aí, ó. Tem a página principal, editoria de turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes clássicas e contato. Aqui, ó, você digitando no Google Brasil. Google Brasil. Vou digitar aqui, ó. Cultura Alternativa. Aí, nós somos número um, frente a 238 milhões de resultados que digitaram a expressão Cultura Alternativa. Agora eu vou digitar aqui, ó, TV, TV, Cultura, deixa eu ver aqui. TV Cultura Alternativa, pronto. Nós somos número um, frente a 106 milhões de resultados que digitaram Cultura Alternativa. Então, agora eu vou interromper o compartilhamento da tela. E, ó, eu falei um minuto e 30 segundos, tô dentro do tempo. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, Ana Acto, que eu achei lindo, poético o nome, para ela se apresentar, falar um pouco dela. Enfim, Ana, dois minutos. Então, o meu nome é Ana Acto, é mesmo nome de nascença. Comecei o meu caminho aqui nas redes sociais, perto de dois anos, a publicar posts, poemas, no Facebook, no Instagram. Entretanto, fui ganhando um acto de seguidores e fui desenvolvendo, entrando em obras coletivas, perto de já 20 obras coletivas. E, recentemente, com a Adriana, com a Infinita, com a Emanuel, com a Júlia, lancei o meu primeiro livro de poesia nua. Tenho aqui, posso mostrar. O meu primeiro livro de poesia. E está a correr maravilhosamente bem. Tenho divulgado por todo o país. Tenho vendido para o estrangeiro, para vários países também. E tenho muito a agradecer à Infinita toda a divulgação. Tenho vendido muito para o Brasil, tenho feito entrevistas para o Brasil. Tenho sido maravilhoso, um projeto maravilhoso. Perfeito, Ana. Aí, Ana, como é o teu nome mesmo? Ana Isabel Correia Acto. Ah, beleza. Porque eu entendi, eu achei que eu tinha pronunciado errado. Tá bom? Acto. Então, vamos. Agora, Adriana, fala para mim um pouco de você, Adriana. Olá, boa tarde, Ananda e Raul. Muito obrigada, Jane, querida. Obrigada também. Eu sou brasileira. Então, não vamos ter muito problema. Qualquer coisa eu traduzo. Estou morando em Lisboa há três anos. Nasci em Recife e 38 anos no Rio de Janeiro. Sou produtora cultural e agora também produtora editorial. Sou responsável pela Infinita, onde eu faço essa ponte entre Brasil, Portugal e, principalmente, todos os autores lusófonos. Porque nós temos muitos autores brasileiros e portugueses espalhados pelo mundo todo. Então, dentro desse projeto da Infinita, eu fui fazendo essa movimentação entre Brasil e Portugal e agora a gente também está atingindo os outros países da Europa e até os brasileiros e portugueses que também, e outros angolanos, enfim, que estão lá nos Estados Unidos. Perfeito. Olha, está aí. Você que está assistindo o programa, que é escritor, que quer entrar em Portugal, olha, os contatos da Adriana, aqueles que ela autorizar que sejam publicados, nós vamos publicar. Eu sou um que eu vou correr atrás da Adriana. Eu quero ir para Portugal o mais rápido possível. Pode ser. Venha correndo. Está ótimo aqui. Agora é o seguinte. Vamos ouvir a Carlota Marques Canha. Olá, boa tarde. Anã, Jane, Ana Ato, Adriana Meirinco. Foi um gosto estar aqui convosco. Sou Carlota Marques Canha, autora, aprendiz de autora, estou sempre a aprender. Comecei este desafio há dois anos e meio com um livro de autora Pensamentos Soltos. E, posteriormente, surgiu a oportunidade de lançar o primeiro livro de poesia, Agarrar o Tempo. Tenho participado em algumas obras coletivas. Comecei a trabalhar com a Adriana Meirinco e a Emanuel Lumetino, ano passado, com a Infinita, em setembro, em Assessoria Literária. E tem sido um caminho muito gratificante para mim, portanto, de novos projetos, de seguidores, de público. Tem sido, realmente, muito, muito interessante este percurso, que é difícil, mas que, para mim, tem sido uma boa aprendizagem. Em linhas gerais, é esta a minha apresentação. Obrigada. Perfeito. Olha só, agora é uma fofoca. A primeira fofoca é a seguinte. A Carlota, ela falou o meu nome certinho. Eu fiquei emocionado agora. Ela falou Anant. E esse D, ele é um D mudo. Então, Carlota, eu quero te agradecer. Eu acho que é a primeira vez que uma pessoa produziu meu nome certo. Eu estou emocionado. Estou quase chorando aqui de emoção. Agora é o seguinte. Seguinte. O tema é o seguinte. Viver em Portugal. Está certo? Vamos ver o que ela tem a dizer. Não, eu vou falar primeiro sobre o tema. Eu tenho um sonho. Eu tenho o seguinte sonho. E eu me aposentei de uma atividade que eu fiquei 40 anos, com uma renda muito alta. Eu me aposentei no ano passado. E eu procurei umas pessoas para ir morar em Portugal. e tinha um estímulo do governo português, por causa do meu nível salarial, um estímulo grande para ir. Só que o Mário Salimão, que é um cineasta e mora hoje em Portugal, ele me falou, Anand, tem uma coisa que eu não sei se você sabe. E aí eu não fui viver em Portugal. Que era o seguinte. Eu tinha que ficar seis meses seguidos dentro de Portugal. Aí eu não entendi. Porque eu queria ir para Portugal como uma porta de entrada para a Europa. Que eu queria ficar viajando a Europa porque, não sei se vocês notaram na minha apresentação, o Cultura Alternativa tem a editoria de turismo. Então, eu queria viajar o tempo todo e tal. Então, eu e a Agnes, a minha esposa. E não fui. E depois veio essa pandemia. Eu ia viajar nove meses esse ano. Por sinal, hoje é um dia alegre que eu recebi o ressarcimento da Latam, da minha passagem para Portugal. Obrigado, Latam, finalmente. Então, eu ia viajar nove meses. Não fui morar em Portugal por isso. Agora, vários brasileiros, inúmeros brasileiros, têm um sonho de morar em Portugal. porque acham que o Brasil, hoje, é um país complexo em diversas ações e tal. Para terminar, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, e ele foi para ser técnico do Benfica. E aí o pessoal do Flamengo falou assim, pô, perdemos. Eu falei, olha, eu acho que ele deve estar se sentindo muito melhor, porque as notícias que nós temos é que Portugal está enfrentando o coronavírus de forma muito mais consciente que o Brasil. Então, ele sai do Brasil, volta para a terra dele e parece que vai ter, pelo menos, um pouco de paz com relação à saúde dele. Agora, eu vou abrir a palavra, começando por pessoas que eu acho que são de Portugal, para que elas digam como é viver em Portugal. E, por último, a Adriana fala. Tá bom? Mas, primeiro, a Carlota. Carlota, dois minutos? Não, eu falei dois minutos e quarenta segundos. Então, vocês têm três minutos para falar como é viver em Portugal. Viver em Portugal tem o seu lado positivo e tem o seu lado menos positivo. Eu sou natural de Lisboa, alfacinha gema, adoro a minha cidade, mas vivemos com algumas limitações e com algumas dificuldades. E, perante esta pandemia, não tem sido um tempo fácil. Tem sido um tempo adverso. Estamos a lutar com todas as nossas forças, com todo o ânimo e com toda a coragem, mas não está a ser fácil. No passado, Portugal tem tentado realmente desenvolver-se muito. Fizemos um caminho difícil de desenvolvimento, portanto, de infraestruturas, desde a nossa presença na União Europeia. E, portanto, Portugal, hoje em dia, é um destino de turismo. É um destino considerado com alguma segurança para os turistas. Tem paisagens magníficas, tem sítios maravilhosos. Portugal é um país pequeno, mas é um país de acolhimento para todos, sem exceção, independentemente das suas raças, etnias, das suas religiões. É um país que acolhe com imenso carinho todos os que nos procuram. E eu tenho essa ideia, desde criança, de recebermos todos, independentemente das suas origens e da sua preveniência. Eu gosto muito de viver em Portugal. E sempre que viajo no mundo, gosto de voltar à minha casa, que é o meu país, que é a minha raiz, digamos assim. E é tudo, Anani. Beleza, beleza. Ana, fala para mim como é viver em Portugal. Bem, a Carlota falou, mas eu vou tentar falar como o sinto. Realmente, Portugal é um país de gente acolhedora. Basta dizer, quando vamos trabalhar para fora, todos queremos praticamente regressar à nossa terra e somos vistos lá fora assim. É um país com belas praias, com um belo interior, sim, cada vez mais virado para o turismo. E acho que estamos a ganhar uma dimensão lá fora, a nível do mercado, desde o calçado, sei lá. Estamos a ganhar uma dimensão e somos vistos como um povo nobre e poético. Como dizia a Adriana, nesta altura, Portugal, como todos os países, ai, Adriana, desculpa, Carlota, como dizia a Carlota, Portugal, como todos os países, nesta altura, estamos a lutar contra esta pandemia e o turismo fica mais virado para dentro, para nós mesmos, nós como todos os países, mas, realmente, eu acho que sim, que somos um país maravilhoso e vale a pena visitar e nós ficarmos por cá. Perfeito. Agora, a brasileira falando sobre viver em Portugal. Adriana, por favor. Eu completo o que a Carlota e a Ana falaram, mas, assim, com a minha percepção de estrangeira, de quem estava chegando a Portugal, para mim, eu digo que é um Brasil melhorado. Portugal tem uma segurança que nós, brasileiros, jamais imaginávamos viver aí no Brasil. Morei muitos anos em Copacabana e jamais na minha vida eu poderia imaginar que eu estaria num outro país com tanta segurança, com tanta tranquilidade no ir e vir. Portugal é perfeito em questões de segurança, qualidade de vida, transporte. Quando eu vejo algum português reclamando do país, seja da burocracia, seja dos transportes ou da saúde, faça um estágio no Brasil que vocês vão entender por que eu sou tão maravilhada, tão apaixonada por Portugal, que me acolheu como se eu fosse, não país irmão, como eles dizem, mas como filha em todos os sentidos, desde as pessoas com que eu trato desde o primeiro dia, em todos os segmentos, literário ou não, o governo também facilitou muita coisa, hoje em dia eu tenho todos os documentos, é claro que tem as dificuldades da gente saber qual é o caminho, pegar as informações corretas, é um ir e vir muito complicado. No que você falou, são muitos caminhos para que a gente consiga a documentação em Portugal. Depois em off eu posso descontar tudo para depois ninguém me bater. Então tem os caminhos, tem o CEF, tem o apoio ao imigrante, então tem várias situações que até discordo um pouquinho dessa coisa que você falou, porque eu desconheço, de você vir para Portugal e ter que passar tanto tempo aqui sem poder ir para outros países. Tenho uma visão que eu passei primeiro, antes de vir morar em Portugal três meses em Bruxelas, amei, me senti num filme, mas é para passear, me senti muito insegura. Em Portugal não, em Portugal eu me sinto em casa, tenho, claro, muitas saudades do Brasil, mas não penso em voltar, estou muito satisfeita, muito bem acolhida, muito tranquila aqui, fazendo um trabalho. A Carlota mesmo, ela tem livros editados por outras editoras e faz um trabalho comigo. A Ana Ato também fez um livro conosco. Então assim, todos, onde eu puder abraçar e abrir as portas, tanto para brasileiros quanto para portugueses, eu também estou querendo dar esse retorno desse carinho que eu senti. Então aconselho, quem quiser vir a morar em Portugal, venham, porque o país é maravilhoso, não só de paisagens, não só na gastronomia, mas na segurança, na organização, na limpeza, enfim. Olha, você que começou a assistir esse programa agora, tem uma dica, volta aí, volta, porque tem uma dica da Adriana Mairim que sobreviveu em Portugal, que já me conquistou. Eu, por exemplo, já comecei a pensar mil coisas, quando acabar esse problema do coronavírus, eu vou estar conversando com essa Adriana, viu? Acho que eu vou partir para Portugal, mas vamos ver, vamos ver. Agora, eu vou falar, a Adriana, quando começou a falar, ela falou, é um Brasil melhorado, foi o que eu ouvi, salvo engano. Então eu queria falar de viver no Brasil, e quando a Carlota e a Ana forem falar, é uma imagem que elas vão ter se não tiverem vivido no Brasil, elas vão dizer o que é que elas sentem, e a Adriana vai falar com propriedade. Mas eu vou falar, viver no Brasil, para mim, eu sou um ex-aposentado funcionário público federal, de uma instituição federal onde a rentabilidade é muito alta. E eu já sou editor do Cultura Alternativa há 12 anos, junto, eu falia paralelo. E ao mesmo tempo, sou músico, escritor há 42 anos. se eu fosse só artista e vivesse no Brasil, meu amigo, eu estava morto de fome, morto, literalmente. O Carlos Drummond de Andrade era funcionário público, um dos poetas mais conhecidos do Brasil. Como eu sou funcionário público, eu tenho uma rentabilidade alta, então eu vivo em Brasília, que a renda per capita é alta, eu vivo na Asa Sul, tenho um apartamento enorme, só eu e minha mulher, então é bom para mim viver no Brasil. É ótimo, sabe? Só que a administração brasileira, em termos de apoio à arte, cultura, à literatura, à música, às ideias que você quer desenvolver, é muito complexo. Você entende? Muito complexo. Eu vejo pessoas que a Jânica Neca tem me feito entrevistar, como, por exemplo, o Estevão. Eu acho que o Estevão é uma pessoa de simplicidade enorme. Você entende? Ele estava... Foi a primeira entrevista dele, ele é um cordelista, então ele deve ter uma renda muito baixa. Você entende? Então, são situações diversas que a gente vai vendo no Brasil e as regiões brasileiras também. Quando você entrevista escritores da região Nordeste e da região Sul, a diferença é grande. A diferença é muito grande de acesso a uma própria alimentação de primeira a diversas coisas. Então, eu queria saber... Eu não gosto mais... Eu digo para as minhas filhas o seguinte. Eu vivi 60 anos no Brasil. Então, agora eu quero viver 60 anos no mundo. No mundo inteiro. Sei lá onde. Você entende? Eu quero rodar esse mundo. Então, eu queria perguntar... Vou começar com a Adriana, que é uma brasileira, que vive em Portugal. Adriana, viver no Brasil, o que vem na sua cabeça? Anand, você está em outro patamar. Como diz o pessoal lá, eu sou flamenguista e apaixonada pelo Jorge Jesus e todo o trabalho que ele fez, mas com propriedade, eu acho que ele tinha que voltar mesmo. Eu vivi em classe média, minha família era de Recife, meu pai pernambucano e minha mãe carioca. Então, passei a minha vida inteira na minha ponte aérea, Brasil, Recife e Rio de Janeiro. Morava em Copacabana, em Recife morei na Torre. Então, assim, também não senti muita dificuldade. Sempre estudei em colégio particular, faculdade particular. Então, o meu nível de contatos também, mas sempre atenta para outras realidades, sempre tentando fazer meus trabalhos também sempre com as causas sociais. Trabalhei no comércio muitos anos, com marketing, com vendas e tinha o meu trabalho como produtora cultural em paralelo, porque, como você disse, a gente vivendo da cultura e da arte, no Brasil a gente não sobrevive. Então, eu tinha minha fonte de renda fixa para poder fazer os meus projetos e agregar. São 30 anos nessa estrada. O que me fez vir para Portugal? Primeiro, a minha paixão, que deve ser de vidas passadas, não sei, ter uma relação que eu tenho com os portugueses, que eu adoro esse sotaque, eu adoro esse ritmo, porque metade de mim tem o jeito brasileiro e a outra metade também eu sou um pouco portuguesa, mas principalmente a questão da segurança. Quando eu saí daqui, saí há três anos atrás, o Brasil ainda não estava nessa situação que vocês estão vivendo agora. mas já tinha uma insegurança muito grande e para minha filha estudar, fazer uma universidade, o ir e vir, aquilo me incomodava muito. Então, eu preferi optar pela qualidade de vida, uma segurança que o Brasil, por mais que eu ame e por mais que eu tivesse uma vida muito confortável, eu não conseguiria dar para ela. Até em termos de perspectiva de futuro, de conhecimento. Ontem eu entrevistei um escritor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse que a filha dele é casada com um suíço. Marcos Fernandes. É, um suíço. Marcos Fernandes. Então, a filha dele é casada com um suíço e quando ela voltou para a Suíça agora, quase não pôde entrar no país. A pessoa perguntou, você é do Brasil? Não, Brasil, peraí, né? Brasil é o segundo país do mundo mais mortes e coisas terríveis nessa pandemia. Então, eu ouço agora, fiz essa introdução para ouvir Carlota Marques falando sobre viver no Brasil. Nunca vivi no Brasil, mas tive a oportunidade de conhecer uma parte do Brasil há 13 anos atrás. Eu estive no Rio de Janeiro, foi um sonho concretizado na minha vida, eu queria conhecer o Rio e tive a oportunidade de passar por vários locais da cidade. Uns deixaram-me feliz, outros deixaram-me triste, porque as diferenças, as assimetrias, são muito grandes entre os que têm muito e os que têm pouco. Adorei estar na zona de Paraty, conheci Paraty, que é uma cidade emblemática, é um destino lindíssimo, que vale a pena visitar. Todo o Brasil é lindíssimo para quem vai pela primeira vez. Mas, por o tempo que eu estive, eu ainda estive quase um mês, tive receios, porque estive numa zona em Humaitá e cada vez que eu voltava para o condomínio, havia um conjunto de medidas e de segurança sempre. E isso deixava-me desconfortável, nomeadamente quando apanhava transportes e andava pelas ruas da forma mais simplória possível para não chamar a atenção que era turista. O que é que eu posso dizer? Eu gosto muito do Brasil, tenho um amor muito grande pelo Brasil pelas pessoas, que são boas, que têm bom coração no geral, mas sinto que não têm as mesmas oportunidades que outros países, infelizmente. É um país riquíssimo de recursos, mas infelizmente não consegue viver desses recursos. Tem coerção, tem muita censura e quem vive da arte, infelizmente, vive mal, não vive bem. Nunca pensei viver, também não tinha vontade de viver nessas circunstâncias, mas gostava de voltar a visitar. Gosto muito do Brasil e gostava de voltar ao Rio e conhecer outras regiões do Brasil. Obrigada. Ana! Oi! Viver no Brasil! Viver no Brasil! Então é assim, eu quando era criança que me falavam num sítio que eu gostasse de visitar, eu dizia sempre, adorava ir ao Brasil, beijo o sol na cara, do pé descalço, das músicas, de andar, dançar na praia, era sempre aquela ilusão que eu tinha. Realmente nunca fui ao Brasil, não tenho ideia de como é viver lá, o que sei é através das redes sociais, o que ouço dizer, o que a Carlota, o que a Adriana agora comentaram. E neste momento realmente é o que eu sinto, é essa instabilidade, esse desnível social, há os que têm muito, os que têm pouco, os medos, aquela insegurança, pensar, não, vamos lá, como elas comentaram, como turistas, aqueles receios de sermos reconhecidos. E é triste ver o Brasil dessa forma. Espero, tenho, espero mesmo que as coisas mudem, não só a nível da pandemia, porque realmente o Brasil neste momento está muito pior do que a maioria, mas noutros níveis também, que o Brasil volta a ser aquele Brasil que sou-se a voltar a dizer que é aquele Brasil que era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, toda a gente queria ir para o Brasil, que ele era um sonho, um paraíso. E, infelizmente, nos dias de hoje não está assim e veremos o que vai dar. Adriana, você queria falar alguma coisa? Sim, eu acho que o brasileiro é um povo maravilhoso, de uma força de superação fantástica e a única coisa que nos impede de sermos um país realmente produtivo, infelizmente, são os governos e as situações como que se trabalha isso. Isso ficou muito claro quando eu vim morar aqui em Portugal. O governo aqui não é presidencialista, então o presidente, ele primeiro precisa passar pelo Congresso, pela Assembleia, para que depois as ideias dele sejam aprovadas. Então, acho que isso é uma forma muito forte também das coisas acontecerem. Então, quando teve o surto que a gente sentiu que Itália e Espanha ficaram uma situação muito difícil, o governo totalmente se uniu, até os outros partidos opositores se uniram e criaram um plano de contingência, um plano eficaz para que a pandemia fosse realmente trabalhar dessa situação. E o povo é muito educado, o povo entra mesmo nas regras, nas normas, o que o governo dita, as pessoas seguem. Então, acho que isso que está faltando no Brasil, um direcionamento, um pouco mais de consciência e responsabilidade individual, porque é o coletivo que faz um país. O Brasil é um país maravilhoso, eu morro de saudade, mas, infelizmente, a política e toda a situação que envolve a saúde, que envolve a educação, são os principais alicerces para que o povo tenha um pouco de dignidade em viver. Infelizmente, a gente não consegue segurar os nossos brasileiros porque o país não nos dá o mínimo, que é uma facilidade de vida básica, é você poder comprar uma roupa com qualidade e um preço justo, é você poder comer com qualidade e o preço justo, tudo que envolve a segurança e a tranquilidade, que eu acho que todo mundo e todo cidadão tem direito. Vou dar um depoimento aqui rápido de um amigo que foi para Portugal, chegou em Portugal, um mês depois, a esposa dele teve um tumor no cérebro, um tumor gravíssimo, ela faleceu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a saúde pública, a saúde pública em Portugal, ela foi atendida assim de forma absolutamente incrível, ele fez esse depoimento dizendo que é incrível a saúde pública, ela faleceu porque não deu, não tinha mais jeito, mas assim, incrível, esse depoimento eu acho que cabe. E a Ana, a Adriana, falou em educado, povo educado, então agora eu queria falar sobre educação, educação como berço não só cultural, mas de vida. Então eu vou falar, eu sou um ex-funcionário público federal e quando eu comecei a trabalhar, 40 anos atrás, eu ganhava muito mais que minha mãe, que era professora da universidade, já estava num estágio muito alto e ela era PHD e ganhava menos do que eu. Meu pai, então, que falava sete línguas, era professor universitário de uma universidade em Recife, eu nasci em Recife também, de uma universidade em Recife, depois veio para Brasília, ele ganhava muito menos do que eu. Eu vejo o seguinte, cada vez mais para um governante, para ele governar fácil, fácil, ele tem que deixar o povo burro, burro, porque o povo, quando ele é inteligente, ele questiona, ele faz uma revolução, ele faz uma revolução, você não pode fazer o que você quiser, não, você entende? Então, eu noto assim que aqui no Brasil a desvalorização da educação é muito grande e aí você gera desrespeito à arte e cultura, desrespeito à mulher, desrespeito à pandemia, desrespeito a tudo, educação é base, é base, é básico. A educação em Portugal, eu não sei, mas o mês que eu passei, eu passei dois meses viajando em Portugal, eu fui muito bem recebido em qualquer lugar, eu fui com o meu violão, toquei, quando eu tocava, eu encantava Deus e o Mundo, quando eu recitava poemas, todo mundo gostava, muito legal, muito bacana, isso deve ser alguma coisa que tenha a ver com educação, porque a pessoa quando ela ouve um poema, ela tem que ter alguma orientação educacional para poder curtir aquela poesia ou entender ou pelo menos sentir. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre educação como berço para várias coisas na vida da gente e eu começo com a Ana para a gente conversar sobre educação. Ana, a palavra é tua, dois minutos. Educação, eu acho que o povo português até é um povo bastante educado, acho que temos valores muito fortes, temos as nossas raízes culturais bastante vincadas e acho que isso vai se passando, embora muita coisa se perca ao longo das gerações, acho que essa palavra da questão da educação, de como aceitamos os que recebemos de fora, como nos comportamos em relação mesmo ao próximo e em sociedade, acho que temos os valores muito bem estipulados. Foi o caso que a Ana sentiu quando cá esteve, eu acho que é dessas gerações. Agora, é verdade que as coisas estão a mudar e vamos vendo pelos jovens de hoje, mas isso se é um nível cultural as informações vão passando, mas eu acho que isso a nível geral é nem que seja muito internet, mas sim, as redes sociais influenciam muito e as redes sociais é de todos os países, não só as nossas, passa só a nossa cultura, só o nosso país o que vem, mas vem um pouco de todo o lado. E vemos, eu vejo, por exemplo, muito os miúdos a falarem nas redes sociais, até o modo de falar, as pessoas até falam muito abrasileirado, ou vão chegar a expressões estrangeiras de outros países, uma grande mistura. então a educação começa a mudar, a alterar, os valores vão-se mudando e acho que está-se a perder um bocadinho, apesar de mesmo assim o povo português ainda continuar a tentar manter as suas regras, isso também vem da nossa literatura e eu acho que vem de trás e continuamos ainda a manter. Isto é tudo um seguimento, mas pronto, eu acho que é por aí. Perfeito. Carla Lapa? A educação é um tema complexo no nosso país e é um tema importante para todos nós. A educação é algo que vem, digamos, de ter ridades, as bases culturais e também o respeito pelo próximo vem, de facto, da escola. A escola edifica, a escola ensina, mas são os pais os principais educadores, são os principais a passar, de facto, a educação e os bons valores. E o povo português na maioria é um povo culto, é um povo educado, como a Anand já tinha referido, recebe bem, é muito ligado na sua cultura, nós temos uma cultura muito enraizada de norte a sul do país e o povo português tem essa preocupação. Nós temos um sistema educativo diferente de alguns países, para alguns poderá funcionar, para outros não, mas o que é importante aqui realçar é o acesso à educação. Há uma preocupação muito grande, que é dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, de todas as crianças no país terem acesso à educação, pelo menos a escolaridade obrigatória, é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e para a criança, o jovem, ter acesso a outras coisas no futuro. a universidade durante muitos anos foi apenas para algumas pessoas, hoje em dia é fácil para qualquer jovem que queira entrar, desde que tenha notas e se, portanto, trabalhe para isso, mas o que nós assistimos de facto é uma preocupação muito grande do país sair de alguma iliteracia, porque nós tínhamos muita iliteracia, nos governos não eram democráticos e como tal o país tem apostado muito na educação, se calhar não é suficiente, não é, mas no geral as pessoas são receptivas e de facto temos valores importantes. Muito obrigada. Adriana, educação? Fora o que elas falaram, a base mesmo escolar, que é muito importante que o governo incentiva mesmo, o povo ele segue regras, passaram muitos anos fechados numa ditadura e quando e isso perdeu, Portugal perdeu muito em relação aos outros países da Europa, mas as pessoas estão acostumadas a seguir as regras, a seguir as determinações, quando você anda na rua você tem que andar pelo lado direito, porque do lado esquerdo é a pessoa que está vindo, então são várias regrinhas fáceis de boa convivência que aqui faz parte do dia a dia e que o brasileiro não está acostumado, o brasileiro está acostumado com o jeitinho, está acostumado eu faço na minha hora porque ele tem que aceitar e aqui as coisas não são assim, as coisas só acontecem e só funcionam porque todo mundo segue as determinações que têm que ser seguidas e eu acho que isso é a base da educação, é o fundamento, a educação ela parte desde a criança, claro, e tudo que a gente aprende na escola com os pais, mas principalmente pelo sistema e o sistema que faz as coisas acontecer de uma forma que as pessoas seguem isso, então a gente se adapta, tem muitas influências, tem muitos brasileiros, tem muitos angolanos, tem muita gente de fora que talvez essas influências talvez até dificultem um pouquinho essa continuidade de Portugal se manter tão fechado e tão rígido no que eles se propõem, mas a gente que está disposto a ser membro, ser parte de um país que é tão fantástico e da maneira que cuida do seu povo e de quem chega de fora, a gente se adequa, a gente se adapta e começa a perceber que quem está certo são eles e nós é que precisamos aprender muito aí no Brasil. Perfeito, que depoimento bacana. Agora, Ana, o título do seu livro qual é que você mostrou no início? Nua. Segura a capa com calma. Agora, eu vou abordar um tema, meus amigos, eu acho que agora eu estou lascado. o tema é o seguinte, mulher, sensualidade e respeito. Vou falar sobre esse tema. Eu tenho três filhas com uma ex-mulher que eu fui casado, eu sou casado com a Agnes que acabou de chegar aqui, eu namorei com uma mulher e tive uma filha. Aqui no Brasil, eu acho o seguinte, que a mulher ela é ousada, super ousada, nas praias do Rio de Janeiro, você vê a ousadia corporal da mulher. Eu me lembro que na minha faixa etária eu tenho 60 anos, 60 anos, aquele biquíni ele era um estímulo, um estímulo sensual ao homem. E a gente vai na praia, até a minha mulher, nós fomos a Milão e ela dizia que homens lindos, aí eu olhava assim e falava, bonito mesmo, os caras são bonitos demais, você tá entendendo? E aí eu olhava e falava, as mulheres são bonitas, mas no Brasil a sensualidade é a flor da pele, é uma loucura o que a mulher faz com o corpo dela e tal. Bom, isso gera na minha visão um certo desrespeito, vou te dar um exemplo, eu fui assessor de uma senadora chamada Lídice da Mata, Lídice da Mata, da Bahia, e a Lídice, ela participava de uma luta contra o funk e as letras do funk que desvalorizavam, desvalorizavam, principalmente na Bahia, tem muita música que desvaloriza a mulher em termos de respeito, ou seja, a mulher é pleno sexo naquela música, então a Lídice lutava contra e às vezes mulheres achavam péssima a atuação da Lídice. Pronto, é isso que eu quero conversar com vocês, eu não tenho mais nada a dizer, eu tenho a dizer o seguinte, quando a Adriana, ela fez o post, um post para difundir, eu fiquei olhando as mulheres e achei lindas, você entende? E eu não acho nenhum desrespeito, nenhum desrespeito, dizer que uma mulher é bonita. E outra coisa, por que eu perguntei o título do livro da Ana? Porra, um título desse você fica doido da cabeça, você fica doido para ler o livro, você está entendendo? Eu achei que ela acertou no título, ela contagia, ela contagia tanto homens quanto mulheres, porque a mulher vai querer ler, que troço, é nua, que título é esse? Você está entendendo? Eu achei uma bola dentríssima no título, ela pode querer dizer que ela está nua literariamente, pode querer dizer o que ela quiser, mas que a palavra nua é uma palavra chocante, maravilhosa, é. Então, eu dou três minutos para cada uma, porque eu falei três minutos, nem pensei que ia falar tanto, e vamos ver o que é que elas têm a falar. Vou começar com a Ana, que fez esse título maravilhoso para o livro dela, na minha visão. Ana, contigo. Posso? Então, é assim, é verdade, há uma linha muito tênue entre o respeito, fala-se muito a sensualidade quando se uma mulher despida ou com certos trajes, e o Brasil é cultura brasileira, as mulheres brasileiras são fogosas, são bonitas, são cheias, é verdade, e gostamos de admirar, eu como mulher, gosto de admirar uma mulher, olhar para ela, ver que é uma mulher bonita, não é falta de respeito, há maneiras de dizer as coisas e há maneiras de ver as coisas, isso vai do interior de cada um, da educação que tem e de como vêem as coisas. É verdade, eu quando fiz este livro nua, e o Ana me disse muito bem, literalmente porque fui eu que me despi, ganhei coragem e fiz a capa do livro uma foto artística. E aqui vou entrar nesse tema, o livro é de poesia, nua é uma metáfora, claro, é neste livro despi-me, porque neste livro falo, a minha poesia fala de tudo, no amor, erotismo, escrevo erotismo, sensualidade, dor, esperança, de tudo, mas neste livro falo das minhas emoções, de quem eu sou, do que vivi, e então despi-me, literalmente, nua neste livro. Quando surgiu a capa do livro, eu pensei no que queria, e eu sou uma pessoa muito espiritual, estudo angiologia, e as asas daqui funcionam como libertação da vida que tive estes 40 anos, para mim foi uma libertação, não só o livro, mas ter conseguido do ano passado para agora libertar-me de tudo o que ficou para trás, culminou com o meu nua. E não era para ser eu a fazer a capa do livro, nem era, ninguém conhecido ia usar uma imagem comprada. Entretanto, surge a oportunidade de uma amiga minha a fazer a capa do livro, porque a minha família é católica praticante, e eu achava que ao fazer esta foto, embora seja artística, que só se vê pernas, braços, nada especial, mas senti um certo receio que os meus filhos ou a minha mãe que pudessem se sentir constrangidos com isto, embora fosse uma foto artística. Quando a minha mãe, que ao princípio, quando eu comecei a escrever há dois anos e quando escrevi um texto mais sensual via ela, o que é que as pessoas vão pensar dizer ao longo destes anos, começar a libertar-se de tudo o que foi formatado a vida toda e começar a tornar-se outra mulher através de mim, para mim foi uma libertação dupla. E quando ela, no dia que eu vou dizer, bem, tenho que fazer a foto para mandar para a Adriana, para a capa, vou pedir à minha amiga e à minha mãe e a minha mãe diz-me, por que não fazes tu a foto? Quando a minha mãe me disse aquilo, derivada à maneira como ela foi criada, como eu fui criada, eu pensei, eu gostava muito fazer a capa do livro, mas tinhas de receio mais por ti, falei com ela e com os meus filhos e eu disse, não, faz a capa do livro. E tinha receio depois, como iriam os seguidores ou as pessoas ver-me a partir desta capa. E até hoje, dos milhares de seguidores que tenho, dos meus amigos, colegas, poetas, e nunca tive um único comentário desonroso, nunca. E eu, para mim, e as pessoas todas adoraram a capa, todas me deram os parabéns, que não está com erotismo, se se lidar numa foto artística, percebe-se a mensagem que quer transmitir e para mim isso foi a maior vitória, ter conseguido fazer esta foto, esta capa, mas ter mantido o meu lugar como mulher e não ser vista fora do que eu queria, ser vista com respeito do mesmo modo, as pessoas respeitam, isso para mim ganhou pontos, ganhou tudo, mereceu tudo. É isso, olha, agora a Carlota e a Adriana tem quatro minutos cada uma, porque, vou fazer o quê, né? Além das outras perguntas. Eu vou passar a palavra para a pessoa que eu estou considerando que tem as respostas mais sérias, mais assim, tem sérias, super sérias, que é a Carlota, que eu queria ver o que ela vai falar da questão da mulher em termos de sensualidade, e respeito, ou seja, a palavra é a sua, Carla. A mulher só é respeitada se der ao respeito, primeiro que tudo. Eu sou proveniente de uma família de mulheres, minha mãe, tias, primas, e uma das coisas que foi sempre incutida em nós foi nos darmos ao respeito, para sermos respeitadas. Infelizmente, nos dias de hoje, a mulher muitas das vezes não se dá ao respeito, tem algumas atitudes, alguns comportamentos que não a dignificam como mulher. Eu tenho muito orgulho de ser mulher, gosto de ser mulher, gosto de apreciar uma mulher que sabe estar, que tem a sua sensualidade própria, que se sabe dar ao respeito, que tem valores, que tem educação, que tem o saber de estar na vida. Isso é muito importante e nem todas as mulheres o têm, infelizmente. mas eu quero ver a mulher sempre como uma mulher bonita. A sua beleza já era retratada na antiga, portanto, Grécia, e não só, a mulher era deusa do amor, deusa do belo, digamos, da cultura. E como tal, eu quero sempre ver a mulher nesse estigma, sempre na beleza e no saber-estar. O respeito é de facto algo, é um valor que nos assiste a todos, e que a mulher deve sempre procurar tê-lo, como também deve respeitar o homem. O homem deve respeitar a mulher e a mulher vice-versa. As duas coisas têm de estar sempre patentes na vida. Eu, como mulher, tento respeitar e ser respeitada. Sinto que a mulher, desde que teve a sua emancipação, mudou muito, portanto, a mulher modificou muito os seus comportamentos nestes últimos 40 anos, 50 anos, e isso nota-se muito também ao nível cultural, no nível da escrita, no nível das artes, a mulher modificou-se muito. Portanto, a mulher passou a ser talvez mais ousada, digamos assim, naquilo que é transmitir e não calar-se perante a opinião alheia. Portanto, a mulher muitas das vezes resignava-se e não dizia aquilo que pensava e aquilo que queria mostrar. Infelizmente, hoje em dia, as mulheres mostram trabalhos magníficos e isso é muito importante. Como a Ana disse, eu gostei muito do título do livro da Ana porque é um despojar-se de muitas coisas, de, se calhar, de algumas situações na sua vida e é um libertar-se e isso é muito interessante. O livro em si é, de facto, nua, despojada de todas as coisas que, se calhar, a oprimiam e que a apertavam. E o livro é, de facto, essa liberdade. E estão aqui os meus parabéns à Ana pelo magnífico trabalho e também à Adriana pela coordenação, a infinita pela coordenação e, de facto, eu vejo a mulher como alguém para ser respeitado e o homem também. Portanto, os dois têm que estar ao mesmo nível, sempre. Oh, muito bom! Muito obrigado, depoimento belíssimo. Agora, olha que interessante, no meu olhar masculino, o título do livro da Ana é incrível, me atrai. Agora, olha a iluminação no rosto da Carlota, que delícia. Metade iluminado, metade assim na penumbra. É um troço bacana. E olha o cabelo da Adriana, todo virado para o lado esquerdo, assim, é muito transado. Eu trabalhei no Senado e no Senado o homem usava terno, terno. Agora, as mulheres, meu Deus, era bonito de parte de ver. Você está entendendo? Cada mulher se vestia de um jeito tão bonito. É muito legal ser mulher. Eu desenhei uma roupa para o Clodovil há anos atrás, muitos anos, muitos anos, e ele mostrou num programa. Ou seja, eu sou apaixonado pela vestimenta feminina e agradeço a Deus por ter filhas mulheres. Uma delícia. Agora, Ana, fala para mim. Adriana. Ana, o quê? Adriana? Estou ficando velho. Adriana, fala para mim sobre essa questão. Bom, Anand, eu vou subscrever tudo que a Carlota disse, que é exatamente como eu penso também. Só que nós, brasileiras, desde sempre, a gente já nasce com essa coisa. Se você não estiver na academia e bronzeada durante o ano inteiro, você não chama atenção. Então, a minha vida inteira foi essa, né? Eu vivi em Copacabana, eu vivia perto do mar em Recife. Então, isso já era uma coisa natural. E justamente, por você estar bronzeado, você está vivendo de uma maneira mais despojada, mais descontraída, isso já é uma coisa natural da mulher, a sensualidade. Trabalhei em vários segmentos, desde salto alto com taier e batom vermelho, cabelo com escova, lisinho, e mantendo aquela postura, como já trabalhei como produtora cultural fazendo projetos em barco, de chinelo, havaiana e saião comprido. Então, assim, isso, a mulher tem que saber se colocar nos ambientes, o respeito, ela se dá mesmo, é a postura que a mulher faz. Trabalhei já com muitos e muitos homens, inclusive no meio esportivo, eu fiz estágio também na Globo, vivi no Maracanã, todo domingo campeonato brasileiro, campeonato estadual, eu estava lá, convivia com muitos homens, né? Paulo Júlio Clemente, que dá uma saudade de tantos outros, e assim, nunca tive nenhum problema de desrespeito, nunca tive nenhum problema de assédio, porque eu sempre me coloquei numa forma muito profissional, e nos meus relacionamentos também, o homem sempre me respeitou, e eu me coloco sempre na minha posição, e eu tenho uma pena muito grande da mulher se banalizar, dela achar que ela precisa estar com pouca roupa, dela achar que ela precisa estar em atitudes provocantes, principalmente nessa era de redes sociais, para chamar a atenção do homem, eu acho que o menos é sempre mais, a discreção é o que faz o mistério, é o que faz acontecer, então eu acho que a mulher, ela tem que aprender a se dar o respeito, todas as gerações, principalmente as mais novas, que segue uma linha, você citou o funk, eu acho, eu não suporto o funk, porque o funk real, ele tem origem mesmo de uma música melódica, de uma música que tem um sentido, e que o brasileiro popularizou de uma forma para denegrir a imagem da mulher e ela termina aceitando e rebolando até o chão, ensinando as filhas pequenas de dois, três anos a fazer igual e achando bonito, então é muito complicado, é uma linha muito difícil, muito complicada de educação mesmo, principalmente nos tempos atuais, da gente dividir o que é o ser mulher como criadora, como geradora, o nosso papel no mundo de educadora e a mulher que se banaliza porque acha que ela tem que chamar a atenção dos homens e eu acho que isso realmente é muito lamentável, fico muito indignada com algumas coisas, mas agora com quase meus 50 anos eu já estou aprendendo um pouquinho a me calar e deixar cada um ser exatamente como é, porque é uma geração que para mim é muito difícil, agora a minha filha ela segue totalmente as minhas regras, as minhas normas porque eu consegui passar para elas os meus valores e eu acho que isso é o principal e é o fundamental. Perfeito, olha, você que entrou agora, assista, assista esse programa há pouco, mulheres falando sobre mulher, sensualidade e respeito, é lindo, o programa está lindo, agora eu vou colocar uma questão que é a mulher na literatura tanto em Portugal quanto no Brasil, tá? Eu vou falar o que eu sei, olha, o que eu vejo é que as pessoas que estão me assessorando para entrevistas 90% são mulheres, 90%, as pessoas que eu tenho entrevistado, várias mulheres, mais várias, acho que uns 70%, são muitas da área da literatura, nós temos muitas mulheres se sobressaindo aqui em Brasília, em todas as regiões que eu tenho feito entrevistas, existem grupos de antologia, só femininos e tal, é interessantíssimo, ou seja, eu que sou homem, eu estou até dizendo, você homem, se cuide, meu filho, porque o mundo é delas, elas estão crescendo, nós estamos lascados, meu filho, você está entendendo? então, eu estou dizendo para você que eu estou impressionado, o que que me causa a felicidade toda? Eu tenho três filhas, então eu sei que o mundo é delas, eu sei lá o que elas vão fazer, elas estão a mil, quando elas conversam comigo, eu digo, filhas, as entrevistas que eu tenho feito, 80% da mulher estão questionando, estão escrevendo, estão fazendo peças teatral, estão a mil por hora, e eu vejo nos homens sentir em algumas entrevistas, porque eu costumo dizer que eu sou a mulher da casa, porque eu adoro arquitetura, decoração, quando a gente vai no shopping, a minha mulher acabou de chegar, inclusive, a gente vai no shopping e eu fico horas olhando roupa, minha mulher quer fazer tudo rápido e não gasta dinheiro nenhum, eu gasto o dinheiro todo, da casa inteirinho, ela não gasta dinheiro nenhum, então o que que eu queria dizer para você? Para mim, para mim, a mulher na literatura, na sociedade, enfim, em diversas áreas, no empreendedorismo, na construção civil, no volante de caminhão, meu Deus, sabe, elas estão a mil, a mil por hora e eu acho que, enfim, é bom você se cuidar, senhor homem, fique atento que elas estão a mil por hora e uma coisa importante, vários homens já comentaram comigo que têm medo, medo dessa mulher independente, a mil por hora, cheia de energia, isso é interessante, não é? Eles estão com medo porque o relacionamento se torna mais difícil, você tem que ser menos, vamos dizer assim, machista, sei lá, essas coisas, você tem que se cuidar, meu filho, se cuida, meu filho, vou passar a palavra primeiro para a Adriana e vou deixar a Carlota por último, pelo seguinte, as respostas da Carlota, a resposta da Carlota anterior foi a única resposta que citou o homem, você entende, disse que o homem precisa ser respeitado também, as outras duas falaram muito mais, a mulher, a Carlota cita o homem e eu achei, eu fiquei encantado, fiquei assim, me senti homuso, me senti bem, você está entendendo? Então, primeiro Adriana para falar sobre essa questão, mulher na literatura, tanto no Brasil quanto em Portugal? Na verdade, eu acho que a mulher foi reprimida durante muitos anos e ela sempre tinha que dizer sim ao homem, eu vejo isso pela minha mãe que era dona de casa, nunca trabalhou fora, era sustentada pelo meu pai, enfim, e uma geração mais recente que a mulher começou a se mostrar mesmo na literatura principalmente, que antes tinha que até usar pseudônimos para poder se ingressar no mercado literário, no meio artístico também, a mulher começou agora a se desnudar como a Ana falou e a ter mais coragem de se colocar, de falar das suas opiniões, então, a literatura ela ganhou muito mais força porque a mulher começou a ter mais coragem em escrever, todo mundo começou a ler mais as mulheres e eu vou falar também do movimento Mulherio das Letras que aconteceu em 2017 justamente por causa disso, a Maria Valéria Rezende é uma freira, escritora, premiadíssima e ela foi num evento, num congresso onde só tinham homens e ela almoçou sozinha, separada, porque não tinha um grupo de mulheres na área literária e ela decidiu assim, não, essas mulheres tem que se juntar, onde estão essas mulheres? Então, ela criou um grupo no Facebook para mapear, para reunir essas mulheres, hoje são quase 7 mil mulheres que escrevem da área literária que fazem parte desse movimento, tem todos os estados do Brasil, eu represento o Mulherio das Letras Portugal, nós temos o Mulherio das Letras nos Estados Unidos, na Europa, na Itália e cada vez mais tem mais desdobramentos, mulheres que leem, mulheres, enfim, eu acho que a mulher agora, ela conseguiu se colocar como ser pensante, como formadora de opinião em todas as áreas e ganhar também respeito dos homens que também, como a Carlota falou, merecem ser respeitados, mas é porque vocês já foram respeitados muitos anos e a gente aprendeu a respeitá-los, é do pai que fala uma voz um pouco mais grossa e você abaixa a cabeça e diz que sim, então, a mulher agora ela tem que se unir mesmo, o empoderamento é mostrar que ela também é um ser pensante, ela tem capacidade também para gerir o mundo e também com isso, eu acho que a gente conseguiu mostrar através da literatura, tanto no Brasil quanto no Portugal, nós temos escritoras fantásticas, desde Clarice Lispector, que está comemorando agora 100 anos de nascimento até uma Laura Areias que também tem 40, 50 livros publicados, uma Vieira, então, a mulher ela aprendeu nessa luta desde 1960, 1970, a conseguir um espaço dela e graças a Deus eu acho que hoje em dia a gente pode colher esses frutos também com todas as gerações que estão vindo atrás de nós. Interessante, nessas entrevistas que eu tenho feito, eu conheci uma escritora que começou a escrever depois que o marido morreu, que é interessante isso, antes do marido morrer ela não escrevia, você entende? Segundo, eu não vou dizer o nome dessa escritora, mas assim, dizendo ela, eu acho que ele não gostava muito que ela escrevesse, quando ele morreu ela começou a escrever e tudo e meu Deus do céu, aí, Ana, será que eu conheço? Será que eu conheço a Ana? Ah, não sei, aí eu não posso falar mais nada. Ana Acto, por favor, fale sobre essa questão da mulher na literatura, tanto no Brasil quanto em Portugal. Isso que o Ana acabou de dizer, infelizmente ainda é um pouco, embora não se mostre, ainda é um pouco real nos dias de hoje, quando as mulheres escrevem, por vezes os parceiros, maridos, companheiros, não são ao favor de mostrarem, porque acham que estão a expor falando por vezes de outros temas que nem, se é sobre a própria relação, nem nada, e eu passei por isso, daí está a dar-me o meu testemunho. Em relação às mulheres da literatura, é verdade, noutra época as mulheres não escreviam, usavam um nome, não o delas, os homens é que eram os senhores da literatura e as poucas mulheres que escreviam, os temas eram singidos, quase sempre às lides, ao amor, só o que era suposto uma mulher poder falar ou escrever na sociedade. tudo o resto era banido, não era publicado, infelizmente, e foi um longo caminho até esta libertação, eu acho que foi um longo caminho não só na literatura, como nas outras áreas, a mulher tem tido batalhar muito em tudo, lá está, a sociedade foi formatada daquela forma e nós temos tido um caminho árduo até a libertação e conseguirmos nos impor um pouco. Não estou a julgar de modo nenhum os homens, lá está, a sociedade era assim e sei de homens que mesmo que não concordando e querendo ajudar as esposas, Paulo, por exemplo, do caso do meu avô, queria ajudar a minha avó com as elites e era mal visto nesse aspecto porque a sociedade, o homem não era visto assim, o homem não fazia isso. Não é que eles não quisessem muitos, mas era assim a sociedade e realmente tem sido um caminho maravilhoso e como a Adriana disse, o Mulher e das Letras tem havido estes projetos, eu também fui convidada agora para um na minha cidade que eu sou de Tomar, vivo em Setúbal, que é as Mulheres Bordadoras de Sonhos, também é um projeto que já se está espalhado a nível mundial mundial, são mulheres que conseguiram, entre aspas, lá está-se libertar, realizar sonhos, se impor numa sociedade dita conservatória, conservadora, peço desculpa, e temos tido projetos maravilhosos e realmente não estamos já tão desnivelados daquele desequilíbrio entre homem e mulher e em todas as áreas, acho que sim, que as mulheres têm preenchido muito e é maravilhoso ver isso, para mim é maravilhoso toda essa inovação, essa inovação, é maravilhoso. só, vou contar uma fofoca para vocês, mas não é do filme, não é da entrevista, a minha mulher, ela não falava, assim, na câmera e tal, aí eu falava, divulgo cultura, usa seu charme e tal, aí, rapaz, ela começou, devagarzinho, agora ela não para, agora ela não para, mas está um negócio de doido, você entende, a gente, ela tinha vergonha quando a gente entrava nos restaurantes de filmar o restaurante quando estava cheio, hoje, hoje ela entra, fala, estamos aqui no restaurante e tal, rapaz, o que é aquilo, danado, ó, se a Jane quiser falar um pouco depois sobre a mulher na literatura, acho que seria bacana, não sei se ela vai querer. eu vou falar, eu vou falar. Opa, aí Jane, valeu, tá, então, Carlota, agora a palavra é tua para você falar sobre essa questão. De facto, a mulher na literatura tem sofrido algumas alterações, no nosso país, eu vou falar mais concretamente de Portugal, o que nós assistíamos em termos literários foi sempre um universo muito preenchido e dominado pelos homens, durante muito tempo, embora alguns escritores escrevessem sobre as mulheres, eram autores masculinos e não mulheres, portanto, que escreviam. As mulheres têm vindo a crescer muito, naquilo que eu tenho observado e assistido, há um crescimento exponencial de novas escritoras e autoras, e isso tem a ver com a emancipação e também com o facto das mulheres terem coragem para mostrarem, perdão, o seu trabalho, e eu aqui faço um apelo a todas as mulheres que não tenham vergonha, que tenham a coragem de apresentar os vossos trabalhos, de que escrevem, seja o que for, o importante é mostrar e isso é o primeiro passo para esta democratização, para esta emancipação das mulheres. Quanto à literatura no Brasil, daquilo que conheço, também tem boas escritoras, portanto, para além dos homens, temos referências, uma Cecília Meireles, portanto, é uma referência, uma Coralina, todas essas mulheres foram preconizadoras de um avanço muito grande para essa emancipação da mulher na escrita. e isso temos que dar os nossos parabéns porque foi um esforço muito grande em épocas muito difíceis no Brasil as mulheres escreverem sobre um pouco de tudo. O que é que eu posso dizer? As mulheres hoje em dia são empreendedoras, dão cartas em todo o lado, no desporto, na economia, na educação, nas artes, são bem-sucedidas, são mães de família e fazem um trabalho fantástico e, de facto, quer na literatura, quer nas artes, o meu bem-haja às mulheres. É um gosto ter associado ao Mírio das Letras de Portugal através da Adriana Meirink, eu gosto de estar ligada às correntes das mulheres e acho que é um trabalho muito positivo que estamos a fazer de divulgação daquilo que se faz em termos de escrita e o meu apoio é incondicional a esse nível, poderão sempre contar comigo a esse nível, nessa corrente positiva de valores e de, digamos, de entreajuda entre as mulheres. O meu muito obrigada. Olha, eu vou dizer um segredo para você que eu não podia dizer isso, mas eu virei fã, eu sou fã dessa Carlota, estou adorando essas respostas da Carlota. Agora, Jânica Neca falando para nós. Não, eu só quero falar um pouco da literatura, porque a literatura para mim sempre teve no meu coração. Eu era professora de literatura e enquanto eu era casada, aí eu fazia meus textos, minhas poesias escondidas do marido. Eu acho que você citou uma pessoa que eu sou, não sei se foi eu que você citou, mas eu vou servir o chapéu. E quando eu escrevia meus textos e minhas histórias, meu marido, disse, não, você não vai ser escritora, você não vai... E durante há 15 anos que eu sou viúva, eu lancei meu primeiro livro há... já faz quase 17 anos, de literatura infantil. É o que eu mais gosto. Agora, poesia, contos e poemas e cordéis, eu ainda estou encaminhando, eu estou aprendendo ainda. E quando eu fui convidada para o Mulherinho Portugal pela Cacau, eu amei. E ela disse, não, você não é muito de poesia, você não é muito de poema, faça um conto. Aí foi o que eu fiz. Uma história que eu tinha há muitos anos atrás, do tempo do meu marido quando era vivo, eu fiz em conto, que é a menina Maria José, que está nesse livro aqui. Então, conto é comigo mesmo. Agora, poesia, ainda estou encaminhando. Mas eu gostaria de participar e gostaria de que vocês falassem como é que nós aqui do Nordeste, que as pessoas me ligam e perguntam, Jânia, como é que eu faço para participar do Mulherinho de Portugal? Eu já enviei duas pessoas e elas conseguiram entrar no Face. Agora, como, não sei se vão conseguir ser escritoras. Mas eu gostaria que vocês falassem isso para os nossos telespectadores quando vão assistir a nossa entrevista, saber como fazer parte do Mulherinho de Portugal, como fazer parte do Mulherinho do Ceará, que aqui do Mulherinho do Ceará é a Patrícia Cacal, que te cuida. Pois me faça isso, por favor. Fala e deixa. Ela pode falar sobre isso, Arno? Claro, pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu estou no meio de quatro mulheres. eu quero divulgar isso para todo o Brasil, até aí em Brasília, para as pessoas participarem. Porque, olha, depois que você entra, você não quer sair. Entendeu? Aí, agora, ontem mesmo, eu mandei uma poesia para o nosso amigo, David. Eu não sei fazer poesia, David. Manda, Jane. Sentei ali, durante a... Eu estava aqui sentadinha na minha cama, pois não é que eu fiz uma poesia, ele aplaudiu. Jane, está ótima a sua poesia. A conversa final, porque já deu uma hora de programa, mas aí é quatro minutos para cada uma de vocês falar o que vocês desejarem. Mulherio de Portugal, Mulherio do Brasil, Mulherio de Brasília, Mulherio, Mulherio, pelo amor de Deus, você tem que dar o que vocês desejarem. Eu vou falar aqui um minuto. O meu minuto vai ser o seguinte. Muito obrigado a Jane Caneca, que foi a ponte com a Adriana, Adriana Mairink, que eu acho que foi a pessoa que pautou a Carlota e a Ana. Vocês estão no comando. Eu adorei, eu vou pedir que a Adriana, a Jane, arrume mais e mais e mais pessoas, principalmente, que residam em Portugal. Por quê? Porque nós estamos deficientes nesse tipo de divulgação. Ou seja, queremos divulgar pessoas de Portugal e aí se a Adriana também tiver um contato lá em Bruxelas e tal, eu falo um inglesinho, assim, uns 60% de inglês. Você está entendendo? Seria muito bom, tá bom? A palavra é de vocês, a Jane também, se quiser falar. Quatro minutos para cada uma. A gente já tem uma hora de programa, então, falem o que desejar, aquilo que desejar, qualquer coisa. E eu quero informar para vocês que os contatos da Ana, da Carlota, da Adriana, da Jane, tudo eu vou publicar na matéria, no portal de notícias Cultura Alternativa. Os contatos que elas me autorizarem, Facebook, Instagram, tal, 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 tal. Tá bom? Então, agora, Jane, você quer falar alguma coisa nessas considerações finais ou não, ou só quer escutar? Só agradecer, só agradecer a Adriana pela tinteleza e também agradecer a Carlota e a Ana e foi um prazer imenso conhecê-las e eu espero que futuramente eu possa escrever mais e mais e até agora estou entrando também na poesia e no poema, não só em contos, como literatura infantil. E através de vocês, através da fala de vocês, me fez eu me sentir mais mulher, me incentivar mais a escrever e pegar meus contos e minhas poesias, meus poemas que estão guardados há mais de 30 anos. Pois foi, eu quero saber como é que a gente faz sobre a infinita, como é que a gente consegue. Tá bom? Obrigada a você. Eu vou deixar a Adriana por último. Eu vou deixar a Adriana por último. Por quê? Porque eu estou querendo ir a Portugal fazer um showzinho de música e tal. Você está entendendo? Então, vamos fazer essa deferência para a Adriana. Primeiro, virei fã. Virei fã. Então, eu queria ouvir Carlota sobre... Vamos ver o que a Carlota vai falar em 3 minutos, 4 minutos. Eu queria, desde já, agradecer a oportunidade de estar aqui convosco, a partilharmos ideias, pensamentos, escrita, cultura, língua, principalmente. Estamos unidos por uma língua comum e bonita, que é a nossa língua portuguesa. E, de facto, só posso agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui convosco, de poder dar as minhas opiniões sobre temas que não têm necessariamente a ver com a literatura, com a escrita. Como eu disse há pouco, eu convido todas as mulheres e todos os homens que queiram escrever que o façam, que não deixem nada dentro de uma gaveta, como eu já o fiz no passado. Há sempre tempo para o fazer e que nunca devemos pensar pensar que não é bom, que não presta aquilo que fizemos. Há de haver sempre alguém que se vai interessar pelo nosso trabalho e o meu convite é esse. Para quem gosta de escrever poesia, contos, ficção, seja o que for, deve seguir em frente, deve ter a coragem para mostrar ao mundo. É muito bom, faz-nos muito bem, uma oportunidade única de revelarmos aquilo que sabemos e aquilo que somos capazes de escrever, quer homens, querem mulheres. E, de facto, a escrita é um bom veículo de divulgação, não só da cultura, da língua, e que nos une, nós, países, Portugal e Brasil, de uma maneira muito, muito interessante e muito amiga. Eu só posso agradecer, eu sou uma apaixonada pelo Brasil e pela cultura brasileira e sinto-me sempre muito bem acolhida pelos brasileiros, pelos seguidores que tenho nas minhas páginas, pelos leitores. É um carinho imenso que eu não podia deixar aqui de falar. E, de facto, sou muito grata, digamos, aos seguidores brasileiros e também portugueses por todo o carinho que tenho recebido nestes dois anos e meio que tenho estado na escrita, a escrever e que peço a Deus para continuar sempre a fazê-lo com a mesma vontade, com a mesma determinação, e com a vontade de mostrar e de passar alguma mensagem positiva. O meu muito obrigado a todos vocês. É o que eu queria transmitir aqui neste momento. Muito obrigada a vocês, Brasil e Portugal. Obrigada. Muito bacana. Olha só, eu tive uma assessora aqui em casa, aqui no Brasil, chama-se empregada doméstica, eu chamava de assessora do lar. E todas as vezes que ela servia uma comida, eu agradecia. todas as vezes eu, muito obrigado, muito obrigado. E a Carlota, se você começou a assistir o programa agora, volta, volta, que todas as vezes que a Carlota falou, ela diz no final, muito obrigado, muito obrigado. É de uma cortesia singular, a Carlota, muito obrigado. Agora, Ana, vamos lá, Ana, fala o que você quiser. O que eu quiser. Então, eu vou falar um bocadinho a cada um. no primeiro lugar, quero pedir desculpa se não sei exprimir tão bem a falar, gosto mais de escrever e fico um bocado bloqueada às vezes a exprimir as minhas opiniões. Quero agradecer ao Ana pelo convite para estar aqui e falar, divulgar o meu livro e as minhas opiniões para o Brasil. Obrigada. Geina, toca a pôr isso em papel, essas poesias, o sonho, estamos aqui. Está bem, Geina? Carlota, eu já era tua fã e agora, como Ana, digo, estou tua fã incondicional. Aver-te falar foi um privilégio completo, sério. Adriana, tens o meu carinho, sabes isso? És uma mulher maravilhosa e temos outros projetos para fazer. Temos sim. e só quero deixar uma mensagem então, além da minha gratidão, pelo convite por se terem lembrado de mim, sigam os sonhos. Nós, por vezes, seja por que motivos que levemos a nossa vida, como a Carlota disse, poemas fechados na gaveta, textos, e por vezes nos inibimos. Vamos lá, tentar realizar os sonhos. Ainda temos uma vida inteira pela frente e por vezes pensamos não sou capaz. Não, somos. Nossa força está dentro de nós. por isso, aos que nos estiverem a ouvir, os sonhos são para realizar. Genial. Genial, Ana. Olha, você que começou a assistir agora, está no final do programa, volta, volta, que tem coisas muito importantes nesse programa e a Ana fez uma coisa que a gente está esquecendo muitas vezes no dia a dia. Agradecer e seguir os sonhos. Seguir os sonhos. Segue teus sonhos. Dá uma olhada nessa entrevista. Vale a pena. Vale a pena. Adriana, a palavra é sua para você falar o que quiser. Bom, eu vou começar a falar sobre Conexões Atlânticas. O porquê disso? Quando eu vim para Portugal, eu tinha a minha missão de trazer os brasileiros comigo. Como não cabia todo mundo na mala, eu criei essas coletâneas para que todo mundo pudesse interagir e conhecer os brasileiros e os portugueses. Então, Conexões Atlânticas é metade do livro tem portugueses escrevendo poemas e a outra metade são brasileiros. E com isso, eu conheci tantos e tantas pessoas fantásticas como a Carlota, como a Ana Ato, que assim, eu não tenho nem o que dizer. A gratidão como me acolheram e todos e todos que fazem parte dessa família que a gente virou uma família. A Infinita, ela é uma produtora. Nós fazemos além de projetos culturais e literários, nós produzimos livros no Brasil e Portugal. Porque essa é a minha missão, é a gente criar esse elo, esse vínculo, essa ponte. Quanto mais os brasileiros conhecerem os portugueses, os portugueses somos tão irmãos, países irmãos e a gente precisa fortalecer. Não conseguimos chegar na África porque tem problemas de logística, problemas de dificuldades mesmo por causa do continente, mas Brasil e Portugal está muito próximo e a gente tem que ter essa união que é a nossa base cultural e histórica também. E a Infinita é isso, a Infinita é uma porta aberta para quem quiser chegar. Uma vez por ano nós temos o Conexões Atlânticas, temos também, como a Jane pediu para referir, o Mulherio das Letras, que tem a parte de prosa e conto e também de poesia. Eu gosto de brincar dizendo que quem não é de poesia pode ser de prosa e conto. E tem também um projeto que para mim é muito especial que é o Ecos do Nordeste, onde eu trago apenas os nove estados do Nordeste em cordel, em estilo gravura, em poesia, em vários estilos literários, para que a gente possa difundir também essa cultura tão forte que nós temos no Nordeste brasileiro e Portugal e que tem uma referência tão grande, porque o cordel começou em Portugal e o brasileiro adotou. Então, nós temos influências e confluências muito grandes dos dois países e a infinita está aberta. O Mulherio das Letras de Portugal é organizado, administrado por mim para incentivar as autoras lusófonas, tanto autores de música, compositoras como autores literárias a interagirem. E como tem muitas autoras lusófonas espalhadas pelo mundo inteiro, o Mulherio das Letras de Portugal virou o porto, a porta de entrada para que essas mulheres que nascerem em Portugal ou que vivem em Portugal ou que visitam Portugal possam interagir. Então, quem quiser participar do Mulherio das Letras tem um grupo no Facebook, a gente vai deixar todos os contatos, é só clicar e pedir para entrar que é aceito de imediato, são todos bem-vindos, eu não restrijo ninguém, convido a todas as pessoas, incentivo, a Infinita ela faz um projeto diferente, com custos muito baixos, nós fazemos coprodução, a Infinita assume metade da produção de 50 livros para que qualquer pessoa tenha a possibilidade de publicar os seus livros, então, a gente acredita, a Ana Ato fez o livro com a gente, a Carlota já é uma assessoria literária, ela já tinha os livros prontos, então, a gente começou a trabalhar na divulgação dos livros dela, então, a ideia é essa, é troca, é interação, e a Infinita, ela é justamente feita para isso, eu não me denomino editora, porque eu também presto serviço para outras editoras aqui em Portugal e na Suíça, tenho contatos, a gente tem contatos na Alemanha, tem contatos na Bélgica, na Suíça, agora com Mulherio, tem gente da Croácia, da Dinamarca, da Irlanda, então, está muito bonito, é um trabalho assim, de agregador, é um trabalho agregador, é um trabalho colaborativo, todas as ações do Mulherio das Letras são gratuitas, a única situação em que a pessoa paga um valor irrisório é para participar das coletâneas, então, é onde a gente paga, a produção gráfica, mas a Infinita também assume uma boa parte patrocinando essa integração, nessas duas coletâneas foram 200, olha só, Arnandes, 233 mulheres unidas aqui, e mulheres espalhadas pelo mundo todo, tem até brasileira e portuguesa nos Estados Unidos participando dessa coletânea, então, a ideia é essa, é abrir as portas, unir forças e seguir, em tempos de pandemia, a gente está com todas as nossas ações virtuais, incentivando as pessoas a se cuidarem, a se protegerem, tem muita gente boa morrendo, principalmente aí no Brasil, gente com 45 anos, com 30 e poucos anos, eu fico, assim, muito triste, e a forma da gente também passar por isso é através das redes sociais, através do canal aqui do Arnandes, que está dando essa oportunidade para a gente de trocar ideia, de interagir, de estar mais próximo, parabéns, muito obrigada, é muito válido essa sua possibilidade de estar todo mundo, contribuído com a cultura e com a arte dessa forma que você tem feito, agradeço imensamente a Jane também, que é uma querida que está sempre caminhando junto com a gente, a Carlota e a Ana, não tem nem mais o que agradecer, eu já agradeci tanto, não tenho nem mais o que dizer, não só delas, mas todas as mulheres portuguesas, todos os homens portugueses, enfim, Portugal em geral, o Brasil também, que me acolheu, achei que eu ia perder muitos contatos, muitas pessoas, pelo contrário, eu estou conhecendo pessoas que quando eu morava no Brasil eu jamais imaginaria conseguir atingir todos os estágios, os estados, eu ficava muito restrita ali no eixo Recife e Rio de Janeiro e hoje em dia eu tenho contatos com pessoas até de Mato Grosso e Brasília sempre, mas do Paraná, então assim, a gente criou realmente um vínculo, um elo muito grande e a infinita está para isso, agradecimento também a todos vocês, gratidão, cuidem-se, protejam-se e a gente está junto nisso, vamos superar. Perfeito, você acha que eu vou ficar de fora do Mulheriu? Eu vou te dizer como é que eu vou entrar no Mulheriu, eu vou musicar, eu vou musicar o poema dessas mulheres, aí, se elas gostarem, por exemplo, eu fiz uma música em cima do poema da Carlota, ela gostou? Eu acho que ela vai me publicar lá no Facebook do Mulheriu, eu vou entrar nesse com esse grupo, vocês vão ver, eu estudei violão para caramba, eu acho que foi para entrar nesse grupo desse Mulheriu tocando, musicando. Eu acompanho. Então, deixa eu finalizar, então, com esse recado para você, Anand, o Mulheriu das Letras é igual ao Clube dos Bolinhas, menino entro, mas só para escutar, como diz a Maria Valéria Rezende. Beleza, gente, eu sou a Anand Raul e editou do Cultura Alternativa, e o Cultura Alternativa faz entrevistas com respeito, alegria, temas, todos falam, todos colocam suas ideias. Muito obrigado por ter assistido esse programa e agora a gente entrou em Portugal e ela disse, deixa eu continuar que ia ser chato, ela disse, só entra para escutar, mas se eu estiver tocando e cantando um poema da Carlota, quem vai ter que escutar é ela. Valeu, gente, um abraço, obrigado! Obrigado! O que é isso?